Salve meus amigos, todos bem? Nossa banda de hoje é da cidade de Taboão da Serra, que fica localizada na região sudeste da região metropolitana de São Paulo. A cidade cresceu e melhorou sua infraestrutura na última década. O ponto principal da cidade é a Praça Nicola Vivelec, que fica na região central e é um local bastante propício a um jantar, em seus vários restaurantes localizados no entorno da praça, que depois oferece uma boa caminhada ao ar mesmo. E em dezembro, ela ganha decorações que merecem uma visita. E desta cidade nasceu um powertrill chamado Listerica. Vamos juntos conhecer esta banda de rock nacional, mas antes, já se inscreve aqui no canal. E vem fazer parte deste mundo de bandas independentes. Toda semana, trazemos bandas inéditas aqui para vocês conhecerem e ficarem antenados no mundo do rock alternativo. E o powertrill roqueiro de Taboão da Serra Listerica chega com novidades nas plataformas digitais, com seu novo álbum sem nenhum medo de apostar. Um álbum poderoso e revigorável. Nesta cidade eu não caio mais Nem adianta me provocar Nesta cidade eu não caio mais A Listerica foi fundada em 2011 por Diego Oliveira, que é guitarrista e vocalista da banda, e pelo Adriano Nascimento, baixista e também na voz. E em sua formação atual, conta agora com Alexandre Andrade na bateria. Sem nenhum medo de apostar, é o segundo álbum do Listerica. Em 2015, a banda já havia se consolidado como um motor propulsor da cena independente com seu álbum homônimo. E este trabalho rendeu espaço para shows ao lado de grandes nomes do rock e do metal nacional, como devotos de NSA, do lendário Luiz Thunderbird, Vulcano, Black Panther e Matilha, entre muitos outros. Se você pensa que eu sou um brinquedo seu, ou algo assim, Cê bate desse jeito, não rola pra mim E não te lança sem amanhã me ligar E as sete músicas que compõem o lançamento deste novo trabalho chamam a atenção pelo rock'n'roll direto e sem firulas. Porém, consistente e bem executado pelos bons músicos que formam o trio. Essa é uma marca registrada da banda. Quem assina a produção do álbum é Herbert Taurus, da produção independente Infecta Produções. E também foi o responsável pelo clipe da música Então É Isso, primeiro single deste novo trabalho do grupo. Dá uma conferida neste trabalho. Então É Isso O que você veio dizer Palavras repetidas Sem sentido Aonde você quer chegar Com tantas mentiras Nesse mundo de ilusão Você não terá perdão O show vai começar Sua bacana vai cair O jogo dessa vez A sorte te abandonou O show vai começar E neste belo trabalho destaca-se também A música Lama Que foi feita após os desastres em Bromadinho e Mariana Onde em seus refrões Trazem a indignação e o lamento Pelas vidas perdidas E ainda destaca-se a canção Veneno Que tem um clima mais blues Confere aí Você precisa se decidir O que vai fazer O que vai escolher Sem se questionar Sem dúvida Bom meus amigos Vamos seguir a banda Liférica Em suas redes sociais Acompanhar os seus trabalhos E vamos compartilhar este vídeo Para ajudar na expansão da banda Segundo Adriano Este novo trabalho É ao mesmo tempo Uma consolidação E uma evolução Do som da banda Espero que tenham gostado Desta banda Deixe o seu like Aqui no vídeo E compartilhe Vamos compartilhar Para ajudar as bandas Independentes de rock Ok? Um forte abraço a todos Muito obrigado Pela companhia E até o próximo vídeo Do canal A ferida exposta Não há mais o que esconder Sinto o gosto amargo Próprio, próprio veneno A ferida exposta Não há mais o que esconder É a ferida exposta Música 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 Música